Música 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 Hoje é sexta-feira preciso molhar o bico Hoje vou beber até esquecer o cubico Fichamos meus niggas Levando para os meus niggas Quem bebe não teme mandam servir As bebidas num amagas O limito é o cão melhor amigo do Homem é ocopo Não é o cão Confirmam Memões niggas, verdadeira Uma galera que sabe beber Niggas chupas! Até perder as pernas Cada um com seus problemas Bebida é muro alto que mesmo assim Um salto, não bebo casosa fichei Contrato com o alcó, não caio à toa Nem passo confusão, nunca falo Tu tem fígado de competição De beber é campeonato, já tenho mil taças E por ser o campeão minha mãe escondeu as garrafas Podem falar, não quer saber, se é bom na minha custa Dinheiro é meu, vou continuar a chupar Vou continuar a chilar, porque me meteu já Podem falar, não quer saber, se é bom na minha custa Dinheiro é meu, vou continuar a chupar Vou continuar a chilar, porque me meteu já Eu já aproveito quase tudo nesta vida Mas nada foi mais forte que a mistura de bebida Já misturei, John, eu ao que vou é da drink E champanhe com berguin, super bom que segue spin-pin Tu imaginas qual foi a reação Que eu gostar de quando acordei, estava a dormir no chão Senti-me no céu, vi o Hebreus, vi o Mateus Vi a glória e o reino de Deus Meu, vi que a garrafa não me deixa louco Mas por ela a minha dama está me a deixar pouco a pouco Não te preocupes, o limite é o chão Se ainda estás de pé, mais 24 virão E como é, hoje cedo bebê Temos créditos em garrafa, niga, vamos barrer Presta atenção, vamos bater birras na tua mão Vais beber e vais dormir, não vais fazer confusão Niga! Oh, podem falar, não quer saber, se é bom na minha custa Dinheiro é meu, vou continuar a chupar Vou continuar a chilar, porque me meteu já Oh, podem falar, não quer saber, se é bom na minha custa Oh, dinheiro é meu, vou continuar a chupar Vou continuar a chilar, porque me meteu já Não, 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 beber não é minha vida Álcool pra mim, só se foi na ferida Cês tão perdidos, só pensam em bebida Hoje bebo até morrer, depois ressaco-me todo dia Eu não fico ressusccado, eu bebo sem medo Ressaca numa tua, porque eu tô sempre bem És um jovem frustrado, atualmente já não sonha O cor é trinco, o regi, vou bêbado sem vergonha Meu fígado tá limpo e vocês tão com inveja Eu nunca prevei o sabor de uma cerveja Você é Duval, o mais sujo da capital Já encontrei no teu quarto duas graças e local Pura fofoca, isso aí tem vosso dedo Eu sou um gajo com costura, vocês sabem que eu não bebo Se você não beba, eu ponho a minha mão no fogo Na festa do Nuno Maza, dançaste Tiogo Era um marisco, brado, aquele mambo era um marisco Um gajo da uma revolução Não, não existe muito黃 бы a dois giant Vocês também vão beber Oi faz bebê, boi É por som, soma então, soma Mas não dá bye Olha as banderas Virga pra um nega, sai virga pra um nega Virga pra mim, virga pra ti Virga pra mim, virga pra ti Virga pra mim, virga pra ti Virga pra ti Pode falar, não quer saber De alguma minha custa Dinheiro é meu Vou continuar a chupar Vou continuar a tilar Procure no teu chão Pode falar, não quer saber De alguma minha custa O dinheiro é meu Vou continuar a chupar Vou continuar a tilar Procure no teu chão Transcrição e Legendas Pedro Negri